Acesse o nosso site www.opusdei.pt Acesse o nosso site www.opusdei.pt Acesse o nosso site www.opusdei.pt papo aqui, inapeliz, Mosco acordou, mano, agora sim, rapaz, 3x1 pra zangado, que eu acho que o negócio deve tá atrapalhando aí pra cá, 3x1 zangado, é, não tem como tirar não, galera, se tirar, sai tudo, eu acho melhor deixar assim e eu narrando pra cá, 3x1, 700 de dano pra zangado, 4x16 pra Mosco, zangado até agora só vi dando peito, mas tá de boa, zangado tá se escondendo demais, zangado tá subindo muito em casa, coisa que eu esqueci de avisar que não pode, mas aí eu não posso punir ele, mas pra cima aí eu já vou avisar. Daí zangado, Mosco aqui indo pra cima, zangado tá na sua esquerda, Mosco, o Mosco não é, tô tomando papo, zangadinho, ruxa, quero ver, deixa eu rir lá, o gelo de Mosco não fica aí, agora eu só vejo rir lá, Mosco, ah, o ping deve tá ruim, eu só lá até eu vou aí, dá tempo de rir lá, o mal dos caras é isso, os caras tá fulhando, me aí para, vai deixar o carro lá pra aqui, ah, estourou o capacete do zangado, ah, foi maria, agora de igual pra igual, 90 de vida, ah, ruxou sem gelo, zangado tá contando com a sorte agora, meu amigo, pegou a N, zangado tá rico, 3.300, não precisa se preocupar com nada, agora preocupa com esse capacete aí, esse capacete aí vai consertar não, não comprou nada zangado canguinha, 2R canguinha, buscou, comprou só a N, eita, chamou pro rush, chama pro rush zangado, zangado com 2, não, 1P40, 1XM8, consertou o capacete um pouquinho, amanhã tem mais tropa, hoje, no instante tem um jogaço, usado e beabox, ah, sem maria, usado e beabox, perdão, carioca e beabox, deixa eu ver aqui, tá me desculpando, opa, buscou o fanguando aqui, tá procura de zangado, buscou e vai sempre gelando, zangado tem muito medo, é um camper, zangado que vai rebolando com a arma na mão, buscou tá procura dele, eita, a muscou atirou, agora zangado sabe onde é que mostrou tá, eita, zangado, eu não gosto desse tipo de jogador, vou ser sincero, segurando, camperando pra matar, é x1 meu, big x1, bati de frente, queria dizer nada não, né, mas já dizendo, 2R, ainda dá uma muscou, é só acreditar, só acreditar, Thompson e a N, parte pra cima, zangado já viu ele, tá um lado a lado, agora, muscou, frente a frente, muscou, quero só ver, quero só ver zangado também, frente a frente, nada de cortinha, zangado vai rir, com todas as armas de zangado, tem 45 mil e 8, agora muscou vai pra pegar cortinha, não, aí mostra, eita, vai tomar, zangado vai tomar, ai, deleu de queda, eita, ainda bem que gelou rápido, o zangado vacilou, perdeu uma oportunidade de ouro, 1, 6x1, zangado, 6, buscou 1, CP2R, quanto é CP2R, quanto é CP2R, na verdade são da RW, eita, ouvi comentários que frente a frente, zangado não toca, frente a frente, zangado não toca, elas chegaram aqui no meu whats, frente a frente, zangado não toca, deixa eu ver aqui, a galera tá muito, buscou, e aí moscou, aaaah, trilhões, trilhões, o que foi isso, aaaah, que maria, eu queria ter treinado isso, zangado deu um cap, não derrubou, moscou deu 3, aaaah, o feito foi 2, coisas leves, coisas leves, zangado puxou 2 nova, mas largou, mostrou ali que largou a 2 nova, eita, moscou, moscou, eu nunca vi, moscou jogar de 2, é a primeira vez, que eu assisto, não, não morreu, eita, morreu de gelada, não 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 morreu de gelada, Zangaro tá nerdando demais Agora o músico pode rilar, músico Salve Ribeiro Tatelante Zangaro é muito nerd Vou lá Zangaro é muito nerd Zangaro é muito nerd Zangaro é muito nerd Boa galera, foi mal não Não tem ler esse final não Tchau 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 Tchau, tchau. 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 Não teve essa regra? Opa! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Dava que eu não vejo essa cena Vai nerdar agora? Bora ver aí galera Carioca voltou nerdar Carioca avançando Agora Dava que você vai arruxar Acho que Dava que você percebeu a arma que ele tá Não colou, não colou Que capa de 12 velha Salve Cleiton Que capa, eita arruxou Ah, que maria Essa clipada vai pro Instagram Essa clipada Vai pro Instagram Deixa eu ver até quantos minutos de gravação tá aqui 21 Essa clipada vai pro Instagram Não é possível Brabox Insano Carioca puxou P40 Carioca puxou P40 A 12 velha na mão do P40 Ah, tá insano Só é tiro vermelho Só é capa no peito Salve aí Cleiton Vamos ouvindo aí Eu quero ver o capa de 12 velha na box Deserte SKS Carioca puxou P40 O ping tá subindo aí galera Só que vai dar aqui Eu vou usar o meu Carioca puxou P40 Não tá subindo de patina Também Brabox com a 12 velha Pronto, aí tá insano Brabox tá subindo a cara É o que cabefeita de CPU Haha Aquele marido Eita Quero ver Cabefeita de CPU Contado Calma É o que Olha o que Passou no momento Enchim aqui Pega a bola Deu um gelinho ali avançado Agora puxou a 12 vela Olha o perigo Olha o perigo Menina, menina, menina Aqui é só o gelo insano Carioca Quero ver, quero ver Não entendi de barbox Não entendi, não entendi Não entendi Não entendi barbox agora 2 a 1 pro galera Barbox 2, carioca 1 Já deu 10 de dano ali, carioca Carioca gosta de ser mais paciente Carioca agachadinho Tem bugadão mais não, carioca Vai avançar o gelo Essa deserto de barbox não está mudando Meu filho Está penando Mas filho de mudar já sabe É igual a P40 do carioca Filho de mudar também Carioca é igual a P40 do carioca Carioca agachadinho eu não tomei uma lei das coisas mas não tá pensando nisso não mereceu e nunca deu deserto vai rir lá com 190 euros de vida ah sim eu até que poderia rir lá né porque do jeito que tá insano meu filho eu tô lhe dando massa isso é a falta de um cogumelo tá com 100 de dinheiro não comprou um cogumelo carioca tá rir mano rirou mesmo e bugou aqui um jogo de caboclo pra cachado tá insano vira vira direita deixa eu rir lá freou 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 oi os dois segura o dedo é valendo amigo quem segura o dedo mais ganha Gastação, resenha, teópa. É, família. Vila, gachadinho. Que ideia é essa, meu filho? Meu filho, como eu tô aqui, gosta de carioca. Que ideia faz isso. Eita, babose. Hum, meu capacete. Vai dar tempo de rilar ainda, carioca. Tá muito longe, babose. Mas vem ruxando. Deu tempo de rilar doido. Carioca tá sentindo a pressão. Eu não tô vendo o carioca jogando mais daquele jeito que ele costuma jogar. Eita, carioca. Eita, carioca. É porque o carioca não viu isso. Vai pegar a costa agora. Tem criadinha. Minha, franqueu, 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 franqueu. X1 insano. É sim, meu filho. Gabo, tá tirando pra carioca saber onde é que ele tá. Carioca teve tempo suficiente pra rilar de novo. E não rilou. Ah, morreu aí. Não, Gabo aqui não viu. É isso mesmo, carioca. Soltar com a escaseira aqui e morrer lá não. Menino é corajoso. Tá assim. Gabo aqui já não tá mais lá que eu tô ligado. Tá assim. Tô muito largado aqui, ó. Ah, senhoraia. Tá difícil segurar. Tá difícil. Eu tô tão largado que o carioca já tá fora do bagulho pra ir embora. Deixa eu ver a quantidade de dano aqui. Deixa eu ver. 1100 Gabo. 200. Carioca. Eita. 0 kill carioca. 4 kill Gabo. 4x1 jogo. Gabo tá jogando bem. Tá mesmo, troca. Tá jogando fino. Tô dando 9,9 demais. E a qualidade aí do vídeo tá boa, motô. Eita, eu vi um capa. Pensei que ia ser capa. Não sei. E agora eu também vi outro. Carioca não é daqueles que nerdam não. Também é daqueles que dá carro. Agora é a hora. Agora é a hora. Carioca, carioca. Carioca tá passando daqueles que nós. Asi o nosso jornal. Gabo tá jogando em russa. Hum, não pegou nada. Tá abis, eu não sei agora. da box Carylox entrou na casa Gagox Eita que tapa Carylox Sem chance Tá sendo Arrançado demais Amassado demais, carioca. Tá, coisas leves, Telco. Tá, coisas leves. A boca está jogando fino, carioca não... Joga demais, mas não estou vendo isso hoje, carioca. Bora ver. Hum, chamou para o forró. É isso, motogui de sucesso, carioca tem que acordar. Tem que aproveitar uma brecha de barbox. Hum, sempre o barbox vai acertar. Aí, agora mesmo. Aí, agora é só acertar o capa e a ferra. Não. Vacilou. Esse cara se penando. Carioca clássica está tentando dar bugadão ainda. Carioca clássica está bugado, galera. O carioca foi o gelo prendendo da boca. É a boca. Eu vi que não foi impressionado o gelo de carioca para prender. Agora eu conheci que um ia atacar para o outro. Carioca clássico está tentando errar. Está saindo muito feito agora. Hum! Estão sendo acertado. Carioca. Seis a um Tô pai Que está jogando fino Do fino Até agora O melhor resultado foi causado Por Felipe em cima de Joke Sete a zero O outro jogo foi Zangado contra Moscou Sete a dois E agora vai indo seis a um aqui Mais um pra cá diferente Se repetir pra cá Bora ver carioca Bora ver Carioca Carioca quer largar o emoji A fase não tá boa Eita Tomou uma Perdeu tempo largando o emoji Já era o tempo de sair da base Perdeu um kit Perdeu um kit A toa foi largar o emoji Tá penando um bea box Tá penando Aproveita o bea box Carioca tá sem capa e sem colete É um capa de 12 reais Acabou a vida dele E aí carioca E aí carioca O que você vai fazer O carioca tá quietinho E aí carioca Tomou um no peixe Gastado também Tomou um no peixe E aí carioca E aí carioca E aí carioca E aí carioca Tomou um de é uma boa se eu mandava o que a outra sala aqui Não é necessário que a gente não está ouvindo o nosso saúde, principalmente o caso da apelhação de móveis que o que tem no meio do Estado. No começo da pandemia do novo coronavírus até ontem, tanto há 8 mil pacientes atendidos por Covid-19, sempre foram do interior. Esse paciente, uma grande maioria, foram atendidos por unidade, mas o da Rússia, que está no seu governo, agora vamos a fazer a terceira. Calma aí, calma aí, aqui ainda não. Fala, está me ouvindo? Está me ouvindo? Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto